A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Escola CIEP está realizando dentro do núcleo escolar a primeira ciranda de prendas entreveiros de peões Rancho do CIEP. A iniciativa da equipe diretiva da escola tem o apoio do diretor da Casa de Cultura Rui de Quadros Machado, Márcio Lima Santos. A finalidade da iniciativa é despertar na criança o gosto pelas tradições, a integração do meio tradicionalista, além de estimular a juventude a uma participação mais efetiva no movimento tradicionalista gaúcho, elevando o nível cultural e intelectual de prendas e peões. O concurso será realizado no mês de abril, dia 18, com a prova escrita e nos dias 18 e 19, com apresentações de seus trabalhos. O projeto está inicialmente voltado somente para os alunos da escola, mas o diretor da Casa de Cultura tem planos de futuramente ampliar o projeto para que todos os jovens do município tenham oportunidade de participar. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.